Vamos lá então, estamos de volta aqui e agora a gente tem que informar o Aristófanes de que a missão foi cumprida Acho que o Tesp já deve estar aqui né, porque eles estão perto do local da peça O Tesp já foi convencido a fazer a peça, já peguei a musa dele e agora vamos ver se eles começam esse plano aí contra o General Cléon Atores nunca mais Espero que tenha valido a pena mesmo Agora não sei se eles vão mostrar a peça ou se vai liberar outras missões Na verdade já liberou algumas, mas não vai mostrar a peça Aí o Cléon, tá assistindo Acho que ele não vai ficar quieto muito tempo não Estão zoando do cara na frente dele Não gostou não Ficou com raiva Missão concluída perto da musa Mais 35 mil Os cavaleiros Vamos lá para a próxima missão Ixi, eu vou passar na frente de um Não, não preciso passar na frente dele, posso contornar De um mercenário De um mercenário né, que eu ia dizer Assassin's Creed é um jogo muito bom, mas tem uns bugs de vez em quando Tipo o cara escala uma montanha, mas se tiver uma pedrinha na frente dele ele para Não é esquisito Um muro pequeno, sei lá É muito estranho Ah, tem ferreiro aqui Mas ferreiro está cobrando muito caro Prefiro economizar minha grana Agora a gente tem que voltar para o Sócrates Dizer que o plano está em andamento e ver qual é a próxima etapa do plano Ele está aqui dentro? Desconfio que sim Aí ó, demora para subir... não velho Demora um ano para subir numa mureta Aqui E a única entrada que tem nesse local é aqui Ó, a sua Bia desmalacói Fala com ele aí Emipo? Será que foi eu que já matei o cara já? Nem lembro mais velho Já está com quase 200 horas de jogo Na hora que você apresentou na Phoenix A popularidade de Cleon diz bem como Ele está indo para Anfípole Em uma tentativa de se redimir A gente tem que impedir ele E o Brásidas me pediu para vir E o Brásidas está vivo Onde ele está agora? Que milagre Estão se preparando para lutar? Se chegar a ele antes de mim, diga que estou a caminho Então, o que você vai fazer? Matar Cleon ajudar Brásidas O plano do Cleon já está em caminho Mas se Cleon cruzar o meu caminho Não hesitarei em matá-lo Seja lá o que decidir Pense que ele é só um homem É só um homem, mas faz parte do culto, né? Fique bem Bom, a popularidade dele já caiu Se ele morrer agora não tem problema Nós levantaremos Seis mil Ah, dá para fazer a viagem rápida com certeza Vamos para o mapa Ué, não fica para cá não? Ué, mas eu já estou na missão, velho Que viagem Fale com Brásidas, ok Não, velho, volta lá para o mapa Ah Nossa, altaço Bom, pelo menos eu já abri essa parte aqui, né? Eu acho que eu vou ter que abrir a cidade primeiro Fazer É, deixar a cidade um pouco mais fraca Para poder É, me dar melhor na ajuda com Brásidas Porque toda cidade que você não fez ainda Ela não andou Não detonou o que tinha que detonar e tal Ela permanece muito forte Então fica difícil de você É, destruir a cidade, né? Digamos assim Subjulgar a cidade Vamos lá Estamos quase chegando já, hein? Monstros lendários Ah, ainda tem esses monstros aí que eu não peguei, né? Acho que eu detonei alguns só Mas tem um que é um gigante Que na época ele estava de nível 45 Mas eu estava de nível 20 Agora que eu estou de nível 57 Já está tranquilo para pegar ele O negócio agora é lembrar onde é que ele está, né? Vamos lá Olha, tem interrogaçãozinha para cá, ó Ah, já veio o mercenário, já Esses mercenários não aprendem, né? Ali, ó Está para lá Ah, mas tem a casa do líder também aqui, ó Eu posso enfraquecer, não posso Acho que vou, hein? Acho que eu vou fazer ela primeiro Porque tem poucos inimigos De qualquer forma É mais Tranquilo para mim Desde que o O mercenário não apareça Nossa, muita coisa, hein? Está lá do outro lado Mas esse aqui está Eita ferro Dois ali, ó Aqui, ele nem viu Nossa, tem muita coisa aqui É porque é a primeira vez que eu estou vindo, né? Tem um cara ali do lado de fora e um tesouro também Calma, eu vou pegar Calma, eu vou pegar É porque tem tanto... Tanta coisa para... Para pegar que... Porra, velho, por que eu estou parado aqui? Ah, velho, eu fui descoberto Não, velho, ô Corre, corre, velho A menina está dando golpe Ah, foi você que botou recompensa sobre a minha cabeça, não foi? Vou te ensinar Nunca mais coloque recompensa sobre mim Tá, aqui já foi Tem coisa lá para baixo Ih, já está vindo o Malakoy Mas onde é que ele está? Ah, está ali Ih, o cara está com o urso junto, velho Brincou, hein Pô, o urso aí é covardia Não, velho, aí Tem altas paradas que eu não peguei ainda, hein Ah, isso aqui está aqui, ó Ó, o urso vai me farejar rapidinho Tem que... Queimar logo isso, sair logo daqui Vambora, tem um baú... Pra cá Só berri, velho É, eu sei, mas... Nossa, matei de primeiro, hein Tô ficando bom nesse negócio Ué, como assim? Ah não, está do outro lado da parede Mas tem coisa aqui que eu não peguei ainda, ó Calma aí, então vamos entrar na casa e ir para o outro lado da parede, então Ali tem entrada Aqui tem mais coisa para pegar Caramba, o negócio aqui está recheado, hein Gostei É, de vez em quando eu fico preso no saco de areia Vai saber porque Ó, aqui podia ser uma entradinha secreta, hein Bom Daqui certamente eu vou ter acesso ali, de alguma forma Como eu ainda não sei Ó, fica do outro lado Então não vai ser por aqui E nem por aqui que aqui sobe Tá, agora eu já sei como Saudação de Hélio Alguns dá para pegar, outros não Fica enrolando Esses bugs da Ubisoft são complicados, né Falta só um suprimento Vai saber Isso aí não Vamos ver Com a águia a gente consegue descobrir Aí, ó Sumiu Ah, tá aqui, né Não, esse aqui é o local central da casa Velho Velho, é muita viagem isso aqui, bicho Tá, para ali não tem mais como sair, né Ok Ah, mas aqui eu já estive Exatamente Ah, entendi É porque eu não andei tudo em cima ainda Não sei porque eu estou abaixado Não precisava, não Olha, não estou enxergando nada para cá Aqui é só para carregar o cara Tá, estou saindo então Ali embaixo tem mais coisa Queime os suprimentos de guerra Eu sei, mas cadê? Esse bendito suprimento de guerra Tem coisa por ali que eu não vi Será que é por aqui? É, parece que sim Tá, mas não estou vendo nenhum suprimento de guerra aqui Ó, dentro da parede ainda tem, ó Então é para cá Mas aqui não tem entrada? Ah, mas tem aqui, ó Foi esse lado aqui que eu não fui, ó É, bugou mesmo Porque eu não estou vendo o local E aqui não tem saída E aqui não tem saída É estranho também, eu acho, mas... Ah, lá em cima, velho, caramba Era só ter subido É, mas não mostrou, né Quando eu perfilei Não tem problema, não Sem desculpinha Saqueou Jogou Afanou Beleza Finalizamos aí a casa do líder No próximo vídeo a gente continua, galera Até lá Valeu!